Ai Minecraft, um dos melhores jogos criados de todos os tempos. Em 2023 foram 365 dias de muitas novidades. Tá, nem tantas assim. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva das principais novidades do Minecraft Bedrock em 2023. Apertem os cintos que do mesmo jeito que eu tô aqui correndo no ar, a gente vai correr o tempo aqui pra poder ver todas as novidades desse jogo que chegou a ser o segundo mais comprado na história do planeta, tá? Esse é um dos feitos que o Minecraft atingiu esse ano. É o segundo jogo mais comprado na história. Isso é simplesmente gigantesco. Então chega de mais delongas e vamos lá. É importante ressaltar que tivemos 22 atualizações no Minecraft Bedrock neste ano. E a primeira atualização foi no dia 7 de fevereiro, que já trouxe centenas de melhorias, sobretudo paridade com a versão do Java de Minecraft. Não é novidade pra ninguém que uma das coisas mais aguardadas pela comunidade de Minecraft Bedrock é que o jogo seja mais próximo possível do Minecraft Java. Uma das grandes novidades que chegou aqui nesse dia foram os novos ovos de spawn do Ender Dragon, Iron Golem, Snow Golem e Wither, que foram adicionados. E além de você conseguir encontrar aqui, ó, tipo o Invocar, Golem de Ferro, você também pode consegui-los através do comando. Uma coisa que é bem legal e até irônica é que alguns ovos são chamados de Invocar e outros são chamados de Ovo. Então o Ovo Gerador de Camelo, por exemplo, ele é um item aqui que você consegue pegar, funciona como o Invocar, só que ele tem um nome diferente. Vai entender porque a Mojang faz uns treinos desse. Uma outra novidade que chegou é que agora o Vex e também o nosso querido amigo assistente, também conhecido como LA, agora podem entrar dentro dos barcos, né? Eles têm que querer, né? Eles podem, mas agora querer já outros 500. Aqui, ó, maravilha, já conseguiu. E, cara, eu nunca tinha notado a semelhança entre esses dois mobs tão bonitinhos, né? Um é super legal e o outro, bom, ele é super chato. Morre! E por falar em Vex, agora nós tivemos a atualização da textura dele, que ficou parecida realmente aqui com a do Java, tá? Agora são as mesmas texturas aí para as duas versões. Uma outra novidade é que agora nem o Slime e nem o Cubo de Magma eles spawnam quando você tem dois blocos de altura, tanto que eles spawnaram até aqui fora, né? Isso quebrou algumas farms que foram criadas aqui para o Minecraft Bedrock, mas, na minha opinião, faz sentido, já que eles são mobs, né, de três blocos para baixo. Então, faz sentido eles só spawnarem quando tiver três blocos de altura. Uma outra novidade interessante que chegou nessa atualização é que agora o Ejetor pode colocar aqui sela em cavalos que estão domados. Olha só que legal, cara. Isso aqui dá para você criar aí um estábulo que seja mais automatizável. E o legal é que isso funciona também com mulas, lhamas e também com... Cadê meu querido? Burro! Ah, cara! Você achou que você ia conseguir fugir, só que você é burro. Uma outra novidade é com as ovelhas, né? Antes, quando você tinha várias ovelhas aqui no mesmo bloco e você tinha uma tosqueadeira dentro do Ejetor, você conseguia cortar de todos ao mesmo tempo. Agora, com essa atualização, você só consegue cortar de uma de cada vez, cara. Isso foi algo que eu não curti muito. Eu confesso que tem alguns bugs no Minecraft que eu gosto e eu acho que deveriam ser mantidos. O que você acha sobre isso? Ah, e o mais importante, todos os mobs agora podem passar em cima de Wither Hoses, o que possibilitou criar uma das farms mais eficientes de Wither Skeleton do Minecraft Bedrock feito pelo Silent Whisper. Inclusive, o link desse vídeo está aqui na descrição. Uma outra paridade que chegou para o Minecraft Bedrock foi que agora os sons de portas, alçapões e cercas são iguais à versão do Java. No final de contas, no Carnaval de 2023, fora aquela atualização da Rosa de Wither, a gente não teve nenhuma grande paridade de fato. E no dia 14 de março, a gente recebeu uma funcionalidade interessante, digamos assim, para o jogo, que é ao colocar a cabeça de um mob em cima de um bloco musical, quando você usa esse bloco musical ou ele é ativado por redstone, bom, ele vai tocar aqui algum barulho daquele mob. Cara, isso eu achei super legal, inclusive, para você fazer algumas traps aí com seus amigos. E nessa mesma versão, os Piglins agora podem dropar a cabeça quando você mata um deles utilizando o Charger Creeper. E basicamente, ele também tem a mesma funcionalidade dos outros mobs. Olha só. E o mais legal também é isso aqui, cara. Quando você ativa a redstone nele, ele começa a mexer as orelhas. Uma das grandes novidades dessa versão é o bloco de bambu, que agora pode ser feito aqui quando você coloca nove bambus na bancada de trabalho. Uma novidade interessante é que agora, quando você cruza os cavalos, existe uma grande chance de nascer um bebê que seja melhor em termos de velocidade, força, altura do pulo e vida do que os seus pais, tá? Então, esse bebê aqui, teoricamente, quando ele crescer, ele vai ser melhor do que os pais dele. Vamos dar aqui mais para ele até ele crescer. Olha que legal a animaçãozinha dele crescendo ali. Pronto. Agora ele é um adulto. Ele vai ser melhor do que os pais. Teoricamente, isso já deveria funcionar. Só que no Bedrock, as coisas não funcionam tão bem assim. A gente sabe disso. Mas nessa versão, isso está funcionando. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que te ensina a como você pode criar um super cavalo no Minecraft Bedrock. Dá uma olhada depois de assistir esse vídeo. Foi finalmente, no dia 7 de junho, que chegou a atualização Trails e Tails, que trouxe várias mudanças para o Minecraft. Mas, sinceramente, isso em geral é um enorme alvoroço como a atualização do Ordem, ou até com a atualização do Nether, que foi muito mais legal. Mas vamos lá para as novidades. Uma das grandes novidades dessa atualização foi o sistema de arqueologia, né? Com a escova, que aqui é chamada de arbusto, eu não sei porquê. A areia e o cascalho suspeito, que podem ser encontrados em, no caso da areia, tempos do deserto, poços do deserto e ruínas do oceano quente. E o cascalho, ruínas e ruínas do oceano frio. E olha só aqui, cara. A gente conseguiu encontrar... Opa, maravilha! Essas belezinhas aqui, que são os fragmentos de cerâmica. No caso, existem vários fragmentos de cerâmica que podem ser encontrados pelo mapa. Além disso, foi adicionado as novas ruínas, uma estrutura onde você pode encontrar quatro tipos de modelos de ferraria e podem ser encontrados em taigas, taigas congelantes e todos os biomas de florestas do Minecraft, incluindo a selva. O novo disco também foi adicionado, chamado Relic. E se você tá se perguntando aonde você pode encontrar esse disco, basicamente é escavando aqui esses novos cascalhos suspeitos, tá? Existe uma chance aí de 8% de você encontrar esse disco. Então, boa sorte se você não encontrou ele ainda. E mais um novo mob chegou nessa atualização, que é o nosso queridíssimo Camelo, que é um mob bem interessante. Ele é o único mob que pode levar até duas pessoas ao mesmo tempo, inclusive... Olha que bug aqui. Subindo o camelo dentro do bloco. E o legal é que se tiver um zumbi aqui do nosso lado, cara, ele não consegue atacar a gente se a gente estiver em cima de um camelo. Isso é muito legal. Os camelos parecem ser bem resistentes, porque eles gostam de cacto. Basicamente, você consegue aí multiplicá-los utilizando o cacto. Você consegue aqui, ó, levá-los ao colocar uma cela neles. Eles têm uma vida bem resistente. E eu achei até eles relativamente bem rápidos, cara. Sério, esse é um mob bem interessante aqui pra poder fazer aquele passeio de casal no domingo. Ah, e uma coisa legal também sobre os camelos é que quando eles estão cansados, eles podem simplesmente sentar. Como aqui. Mas parece que aquele camelo ali tá com intenções um pouco diferentes do que sentar nesse momento, né? E definitivamente, uma das grandes novidades dessa atualização foi o novo bioma de cerejeira, que também chegou aqui no Minecraft com um novo tipo de madeira, um novo tipo de animação também, ó. Fica caindo aqui essas partículas das folhas. A gente tem aqui, ó, as pétalas cor-de-rosa, que deixam o chão muito mais bonito. E a gente pode ver aqui todos os estágios, ó. Tem o estágio 1, 2, 3 e 4. E se você colocar farinha de osso aqui, logicamente ela vai crescendo até chegar no estágio 4. Ah, e um fato interessante sobre esse bioma é que ele foi baseado num bioma japonês. E poucas pessoas sabem disso de fato. E foi nessa atualização aqui que, na verdade, que o bambu ganhou todas as variações, tá? No começo do ano, só tinha chegado aqui o bloco de bambu de fato. Não tinham chegado todas as variações. Mas na 1.20 chegou todas essas novidades aqui, incluindo a jangada de bambu e a jangada de bambu com baú também, juntamente com as novas placas, né? Agora a gente tem aqui as placas normais e as placas suspensas, tá? Elas são um pouco mais caras de se fazer e a grande diferença é que você pode colocar elas aqui de uma forma, ó, suspensa. Inclusive, novidades da placa. Agora você consegue editar o texto aqui, ó. Olha que legal. Editar, então eu posso escrever uma outra coisa. E você consegue escrever uma outra mensagem aqui atrás. Então, ficou bem mais fácil e bem mais prático aí de você utilizar não só as placas, mas as placas suspensas no Minecraft. Ah, e uma coisa legal que pouca gente sabe é que você pode bloquear a edição utilizando o Fav de Mel. Agora eu não consigo mais editar o texto que tá desse lado e, ó, ó, nem desse lado de cá. Os Sniffers, ou também conhecido como farejadores em português, são mobs passivos e amigáveis, ocasionalmente escavam e encontram sementes de duas novas plantas. E eu tô falando da Plantocha e também da Planta Cântaro, tá? Essas plantas aqui, você pode transformá-las, ó. Quando você vem aqui, você consegue transformar a Plantocha em um corante laranja e a Planta Cântaro você consegue transformar em um corante ciano. Uma coisa interessante é que com as sementes de Plantocha é que você consegue aqui, ó, duplicar e acasalar os farejadores. E se você tá se perguntando como você pode conseguir, né, o ovo, né, porque pra você spawnar esse bichinho você precisa do ovo do farejador, isso tem tudo a ver com o novo sistema de arqueologia. Pra você consegui-los, você vai escavar lá nas ruínas que estão no oceano, tá? Então, vai lá, pega seu barquinho, pega sua poção de respiração aí e vai lá nas ruínas oceânicas e tem que ser as quentes, tá? Tem que ser o mar quente. Você não consegue encontrar no mar frio, até porque você só consegue escavando areia suspeita. Você não vai conseguir escavando aí o cascalho suspeito. Uma das grandes novidades nessa atualização é a mesa de ferraria, que agora ganhou mais um slot aqui, é o modelo de ferraria. Basicamente, os modelos de ferraria que você pode ver todos aqui, ou você vai utilizar eles pra poder fazer a atualização, né, de netherita, ou seja, pegar algum item e transformar em um item de netherita, ou você vai utilizar pra poder personalizar ou customizar a sua armadura, né? Então você tem várias possibilidades aqui pra poder customizar a sua armadura. Uma coisa, sinceramente, que eu fiquei chateado com essa atualização é que você só consegue customizar a estética da armadura, né? Não te dá nenhum buff, não te dá nenhum efeito a mais. Então isso eu achei bem chato na real. Mas você pode encontrar todos esses armor strings em vários lugares aí pelo mapa. Ao todo são 17 variações e são lugares completamente diferentes que te dão motivo aí pra poder explorar o mundo. E você consegue personalizar a sua armadura aí com ferro, cobre, ouro, lápis, esmeralda, diamante, netherita, redstone e ametista e quarto, tá? Uma coisa legal é... Olha só, vou demonstrar aqui na prática pra vocês. Então aqui, ó. Na prática, se a gente quer transformar, por exemplo, esse capacete aqui em netherite, agora você precisa de utilizar o modelo de ferraria atualização de netherita. Pra conseguir essa belezinha, você tem que explorar as bastions e existe a possibilidade ou não de spawnar lá naqueles baús das bastions, tá? Então aqui, ó. Maravilha. E se você quiser personalizar esse peitoral de diamante, você pode utilizar os modelos que eu te falei. Então aqui, ó. Olha o efeitozinho que dá nesse peitoral. Então agora a gente pode fazer um desfile de moda aqui no Minecraft, né? Já que os armor strings não dão nenhum efeito. Ah, e se você tá se perguntando por que que dificultou, né, fazer itens aí de netherita, de acordo com a Mojang, o objetivo dessa mudança foi dificultar acesso mesmo, tá? Pra aumentar o tempo que os jogadores jogam com os itens de diamante e dificultar o acesso ao netherite significa que quando você conseguir aí os seus itens de netherite, essa conquista vai ser mais recompensadora. E aí eu me pergunto, o que que você achou disso? E chegaram também as estantes cinzeladas, que é uma variação das estantes, né? Eu tinha ficado na dúvida quando chegou a 1.20 se ia substituir a estante de livros, mas não, não substituiu, tá? Inclusive, o craft, obviamente, é diferente. Mas, basicamente, com as estantes cinzeladas, você consegue armazenar aí livros encantados, livro e pena e também livros normais. Então, nada de ficar colocando livros aí em baús. Agora você tem estante e trate de usá-las. O legal é que, de acordo com a quantidade de itens que estão aqui dentro, ó, vai mudar ali a força de redstone, né? Que é colocada aqui, que é identificada pelo nosso comparador de redstone. Então, se eu tirar todos os itens aqui de dentro, é só clicar em cima, vai mudar aqui a força do sinal que é enviada para frente. Uma das maiores novidades que chegou para o Minecraft Bedrock dessa atualização é que agora você pode personalizar o escudo, né? Utilizando o estandarte e o escudo, tá? Basicamente, essa era um dos principais pedidos que a comunidade de Minecraft Bedrock aí fazia, cara. Confesso que eu gosto bastante aqui de poder personalizar o nosso escudo. Novas músicas também foram adicionadas no nosso gameplay, então, quando você estiver jogando aí, explorando o mundo, vai tocar músicas diferentes e um novo bloco de sensor de vibrações calibrado foi adicionado nessa atualização, uma variação do sensor de vibrações. Basicamente, esse bloco aqui, ele pode ser feito utilizando um Skulk Sensor e três ametistas e com eles a gente consegue aí identificar vibrações diferentes, tá? Uma coisa legal do sensor de vibrações é que quando você coloca ele do lado de um bloco de ametista e faz algum barulho, o bloco de ametista potencializa o barulho. Olha só. Legal, né? E várias modificações foram feitas em relações a vibrações e frequência, incluindo a transferência de vibrações do bloco de ametista que eu acabei de mostrar pra vocês. Uma nova interface foi criada pra poder facilitar a personalização e a criação dos seus mundos. Então, fica bem mais fácil aqui de você colocar as filtros do modo experimental, ativar alguns cheats aqui que você pode querer aí no seu mundo, tudo pra poder você ter uma experiência muito melhor aqui no Minecraft. E por fim, mas não menos importante, a gente tem nosso amigo Guest, que inclusive tá meio bugado aqui. Deixa eu dar uma ajudinha dele aqui pra ele dar um rolé. Basicamente, é o seguinte, o Guest tinha um bug muito bizarro com ele antes, é que ele soltava a bola de fogo pelo olho, ao invés de soltar pela boca, igual na versão Java, né? Então, isso foi corrigido na 1.20, agora ele vai soltar pela boca. Vamos fazer um teste aqui pra ver essa loucura. Vem cá, Lilo Guest. Olha lá, tá saindo pela boca mesmo, galera. Tá funcionando, tá validado. E essas foram as grandes novidades da 1.20, que foi a maior atualização do Minecraft todo 2023, mas logicamente nós tivemos mais novidades aqui pela frente. Então, bora lá. No dia 11 de julho, a gente recebeu mais uma atualização interessante, que trouxe mais paridades e algumas modificações, como agora, nós jogadores, a gente pode esguerar embaixo, ó, de um bloco e meio. Então, nossa cabeça ali, ela passa no meio do bloco, mas a gente não tá batendo a cabeça aqui, tá? Tá tudo certinho, tá funcionando perfeitamente. Uma outra novidade também dessa atualização é que agora não precisa mais ali de paz pra poder fazer bots, né? E, como vocês viram, eu também não sei fazer mais bots no Minecraft, né? Mas, brincadeiras à parte, agora é só você utilizar as tábuas aqui que você consegue fazer os barcos. Lembra do nosso amigo Scoop Sensor, que eu conversei com vocês agora há pouco? Então, novas vibrações foram adicionadas nessa versão, mas foram várias vibrações, eu não vou entrar aqui nisso agora, tá? Uma modificação é que agora a teia não vira mais fio. E lembra daquelas flores novas que foi adicionado lá com o nosso amigo farejador? Então, a planta tocha e a planta cântaro? Agora, os aldeões, eles podem pegar as sementes, podem plantar, mas eles não vão conseguir colher as sementes dessas novas flores. Já no dia 19 de setembro, recebemos mais uma grande atualização com muitas aspas, tá? Uma nova tela pela de morte foi introduzida em modo experimental para te permitir editar algumas configurações do jogo e uma paridade muito legal que foi adicionada é que finalmente... a gente consegue rastejar, cara, isso é muito bom. Finalmente, não acredito. A gente esperou isso tanto, a gente tinha que fazer auto-scambiar para poder ficar todo torto assim, um bloco nem faz sentido, mas a gente adora isso. Uma outra modificação é que mais de 100 blocos tiveram o tempo de destruição e resistência à explosão atualizados. Mas, incrivelmente, alguns blocos ainda têm o tempo de destruição e a resistência à explosão diferentes entre a versão Java e Bedrock. Cara, por que a Bojang faz isso? Eu não consigo entender. E nós tivemos muitas alterações nas trocas dos aldeões em caráter experimental que ainda não foram implementados no jogo, mas chegarão em 2024. Vou fazer um vídeo separado disso para explicar como vai ficar quando sair essa atualização, mas basicamente vai funcionar da seguinte forma. Os aldeões terão trocas diferentes de acordo com o bioma da fila, podendo alterar livros encantados, ferramentas e muito mais. Ou seja, você vai ter que explorar muito mais o mundo e encontrar vilas de biomas diferentes para poder ter aí todas as trocas boas do Minecraft. E foi no dia 5 de dezembro que nós tivemos a última, talvez, grande, com muitas aspas, atualizações. Bom, com a nova skin do nosso amigo morcego, eu achei bem fofinho, olha lá o orelhão que ele tem, cara, isso ficou bem legal. Ficou fofo, mas eu queria mesmo que ele desse uma utilidade para o morcego, né? Afinal, você mata o morcego aqui. Nossa senhora, além de ser difícil de matar, ele é meio inútil também, né? Porque ele não dropa nada de útil. Ai, mojang. E eu sei que eu não falei de nenhuma feature experimental, né? Eu vou fazer vídeos à parte para poder falar sobre isso, mas esse bloco aqui promete revolucionar a experiência do Minecraft em 2024. Basicamente porque nele você vai ser capaz aí de automatizar o craft de itens e também você vai conseguir fazer novas parmes. Então eu estou bem ansioso para essa belezinha aqui chegar na 1.21. Ah, e uma novidade aqui também é que chegaram, ó, novos blocos de cobre que também estão em fase experimental e vão chegar na 1.21. Inclusive, a lâmpada de cobre também vai chegar. Eu estou bem ansioso para poder ver essa belezinha, já que ela vai funcionar com redstone. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma nova versão dessa tela aqui chamada Como Jogar que ela é útil para pessoas que estão começando a jogar o Minecraft. Sinceramente, ninguém lê manual, então essa tela vai passar despercebida. 2023 foi um ano muito longo e muito difícil para muitos de nós. Tenho certeza que a sua vida não foi fácil, assim como a minha também não, e parece que no Minecraft as coisas também não mudaram tanto. Por mais que nós tivemos algumas coisas que foram legais, não foram coisas que realmente transformaram a nossa experiência. Nós tivemos 22 atualizações do Minecraft Bedrock neste ano, mas 8 delas trouxeram realmente novidades relevantes, sendo uma grande atualização como manda a tradição da Mojang. No final das contas, 2023 foi o que a Mojang havia prometido, mas sem grandes surpresas. tivemos inúmeras atualizações para diminuir a diferença entre o Minecraft Bedrock e o Minecraft Java, mas por mais que eles evoluíram muito o Bedrock, ainda existem diferenças gigantescas que eu farei um vídeo à parte para falar sobre isso. A atualização 1.20 foi novamente uma atualização que trouxe coisas legais ao jogo de fato, o novo sistema de arqueologia, novos mobs, mas não alterou muito a experiência dos jogadores. A tentativa de adicionar itens para aumentar a exploração do mapa foi interessante, mas para os jogadores antigos, eu acredito que ainda faltam muitas coisas para realmente animar a comunidade. Tanto que desde a atualização do Nether, as pessoas voltam a jogar duas semanas depois que sai uma grande atualização e param, porque já viveram tudo que a atualização tinha para trazer. Na minha opinião, a Mojang não está acompanhando a transformação do mundo. hoje as coisas são mais rápidas. A gente não necessariamente quer grandes transformações no jogo, mas a gente quer mudanças que sejam rápidas e mudanças que sejam constantes. E a Mojang ainda continua naquele mesmo modus operandi de lançar uma grande atualização no ano e poucas coisas ao longo de todo o ano. Para 2024, a gente tem algumas novidades interessantes de fato, como as alterações dos aldeões que deixará a exploração ainda mais necessária para você encontrar todas as trocas com os aldeões, um novo bloco que promete revolucionar a experiência dos jogadores e das farms chamado Crafter e a versão 1.21 que vai adicionar uma nova dungeon, um novo mob chamado Breeze e muito mais. Vamos manter a esperança de que as próximas serão cada vez melhores. Para quem sabe, voltarmos com aquela sensação maravilhosa de jogar Minecraft, esquecer do mundo lá fora e criar o nosso próprio mundo aqui dentro. e aí e aí e aí